Meu nome é Ader Noel Barbosa de Amorim e trabalho aqui na rádio há aproximadamente oito anos. Sou garçom Sidney Putman, ele almoça aqui, às vezes almoça aqui e me fez esse convite para gravar o comercial. Aí foi onde surgiu essa oportunidade e foi uma experiência que eu nunca tive. Estava montando o restaurante, ele veio até a mim e falou, olha, eu gostaria de fazer uma foto sua, pode? Falei, ah, tudo bem. Aí ele falou assim, olha, não tem nada assim, não vou te dar nenhuma esperança, mas no futuro eu te falo alguma coisa. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim, olha, chegou o dia, você vai gravar um comercial da Tupi na Praça Vanhaja, ali na Tijuca, você topa? Falei, tudo bem, vamos lá. E foi uma experiência bacana. Ficamos assim, às nove da manhã, as três começamos a gravar, acabou às sete. Tive a experiência de conhecer pessoas que não é do meu meio, porque eu sou garçom, eles são pessoas que já estão na experiência como atores assim de comercial. e me deram força, procuraram, pô, relaxa, que é assim mesmo, porque você fica nervoso, nunca tive esse tipo de experiência de estar assim de frente às câmaras, né? Então foi a primeira vez, foi legal. Barbosa! Aumenta o som aí. Tupi, eu ouço aqui. Tupi, morena, eu ouço aqui. Toca pra enhar uma. Tupi? Eu ouço aqui. Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi! Eu ouço aqui! Tupi, patroa, eu ouço aqui. Tupi, patroa, euço aqui. Tupi, patroa, euço aqui. Tupi, patroa, euço aqui. Tupi, patroa, euço aqui. Obrigado.